Eu já tinha comentado com vocês que eu ia começar a trazer esse tipo de conteúdo relacionado a séries e filmes que vocês pedem bastante por aqui também, tudo relacionado a esse estilo mais tático que a gente aborda aqui no canal, beleza? Então, a melhor hora para começar com esse tipo de vídeo é exatamente agora. Vamos que vamos então! Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Roth. Hoje eu vou trazer para vocês aqui todas as informações sobre a terceira temporada de Jack Ryan. Essa temporada era para ter sido lançada esse ano, ou melhor, ela era para ter sido lançada o ano passado, só que foi adiado. Só que agora sim, agora ela vem com tudo e essa nova temporada aqui, na minha opinião, ela tem tudo para ser a melhor de todas até agora, beleza? Vem comigo que eu vou te explicar direitinho o porquê que eu acho isso. Vamos lá! Mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal se você curte Jack Ryan ou outros jogos, filmes, séries, táticos, né? Tudo com essa temática aí. Seja muito bem-vindo a esse canal, porque aqui a gente aborda exatamente esse tipo de tema e aqui você vai encontrar os melhores conteúdos relacionados a isso, ok? Vamos que vamos! Você é a comediante, é isso? Não, não, não. Ele é só um sabichão. Então, senhores, Jack Ryan, para quem não lembra aí, né? Uma série da Amazon Prime Video que foi lançada em 2018, conta aí a história do Jack Ryan, logicamente. Jack Ryan, ele é um agente da CIA, né? Um analista, mais precisamente, que é obrigado aí a ir para o campo de batalha devido aí a uma série de circunstâncias que vão se desenrolando ao longo da série, mais precisamente na primeira temporada, né? Só lembrando que Jack Ryan, ele é o personagem mais famoso do Tom Clancy, escritor americano, que também deu vida a jogos como Rainbow Six e que teve papel importantíssimo em games como Ghost Recon e Splinter Cell que a gente está tão acostumado a abordar por aqui, né? Então, fica aí mais essa curiosidade para quem não sabia. Acho difícil que alguém não soubesse por aqui. Todo mundo conhece bem o Tom Clancy por aqui, né? Eu resumi bastante aqui a história do Jack Ryan, principalmente na primeira, na segunda temporada também. Eu não quero dar spoilers, nem da primeira, nem da segunda temporada aqui, porque nos próximos dias eu vou estar soltando aí vídeos sobre a primeira e a segunda temporada, ok? Então, se você curte Jack Ryan, já aproveita logo e ativa o sininho aqui para poder não perder esses vídeos. A gente vai falar muita coisa sobre essa nova temporada aí, tem muita coisa para ser dita mesmo, ok? Mas vamos lá para a série, ok? Porque Jack Ryan, ela foi uma série que chegou muito bem, tem bastante ação, locações muito boas. O Krasinski, né, que dá vida ao Jack Ryan, ele bateu certinho aí com o papel, comprou muito bem a ideia. Enfim, é uma série excelente, acabou resgatando bastante aí esse estilo que andava meio em baixa, que é esse estilo de história de espionagem com vilões bem desenvolvidos e tal. E se você é uma dessas pessoas que gostou de Jack Ryan, viu ambas as temporadas e tudo mais, com certeza você deve estar bem ansioso pela terceira temporada, não é verdade? Então vem comigo que eu vou te passar absolutamente todas as informações sobre essa nova temporada para você já ir se aquecendo com tudo aí para essa que, como eu já falei, promete ser aí a melhor de todas as temporadas. Antes mesmo da estreia da segunda temporada de Jack Ryan, a Amazon, ela já tinha confirmado a terceira. Olha só que coisa curiosa, né? Muito por conta do sucesso da primeira temporada, realmente causou bastante. Um ano depois, em 2019, aí veio a segunda temporada para poder consolidar o sucesso, né? Mas aí veio pandemia e, enfim, deu uma bagunçada toda aí. E a terceira temporada, até agora, nada. Mas as filmagens já foram finalizadas e muito provavelmente essa nova temporada já deve estar chegando agora, né? No primeiro semestre de 2022. Muito bom. A cada nova temporada, de qualquer série que seja, a gente sempre fica naquela expectativa, né? Para ver se a equipe vai se manter e, enfim, aqui está tudo certo. Não teve nenhuma modificação nesse sentido, a não ser o pessoal que morreu mesmo, né? Eu digo como personagem, né? Na série. Então, o Krasinski volta como o Jack Ryan. O Wendell Pierce volta como o Jim Green. O Michael Kelly volta como o Michael November, que chegou na última temporada, né? Na segunda. E a Abby Cornish volta como a doutora Cat Miller, que era ali pá romântico, né? Do Jack. E claro que sempre tem também os novatos, né? E aqui vão ser a Betty Gabriel, que fez Corra. Vocês devem lembrar. Eu estou colocando as fotos todas aí para vocês fazerem o link mental aí com esses atores e atrizes. Tem a Marianne Batiste, que fez o Segredos e Mentiras. Tem o James Cosmo, que fez Coração Valente. Coração Valente, sensacional. Gosto muito desse filme. Aliás, um dos melhores filmes que eu já vi na vida. Fantástico esse filme. Se você não viu, corra para ver, porque sensacional. E a gente vai ter também o Peter Guinness, que fez aí a última jornada, beleza? Então, nessa terceira temporada, o desafio vai ser ainda maior, né? A gente lembra que na segunda temporada, a gente viu o Jack Ryan ali na Venezuela. Ele estava em busca de vingança, né? Pela morte do amigo. E aí ele acabou se envolvendo aí com uma série de questões políticas e tal, já que o presidente era um dos principais envolvidos. Isso aqui não é spoiler não, viu, pessoal? Porque a gente já descobre logo no início. Então, pelo amor de Deus, não estou passando spoiler não. Relaxa. Vai lá e dá uma olhada tranquilaça. Então, na terceira temporada, o Jack vai ser alvo aí de uma grande conspiração. Ele vai ser forçado a se esconder da própria CIA e de um outro grupo internacional, que ainda não foi divulgado. Mas a gente sabe como é que funciona esse tipo de coisa, né? Então, a temporada promete ser mais ou menos ali com aquele clima de caçada, como a gente já se acostumou a ver ali em filmes como os da trilogia Borne, que virou referência no estilo, né? Eu comentei aqui no início que eu achava que essa seria a melhor temporada de todas. E isso é uma coisa muito boa, porque as outras duas também foram muito boas, na minha opinião. Eu gostei mais da primeira do que da segunda, mas a segunda também é muito boa. E essa terceira, ela traz pra mim um elemento que tem tudo a ver com esse estilo, né? Que é a questão das conspirações, o personagem principal fugindo, tentando provar a inocência dele, ou tentando impedir que algo maior aconteça. Eu sei que esse plot não é nada muito inovador. Pra quem gosta desse estilo, já deve ter visto inúmeras vezes em filmes e séries e tudo mais. Sei lá, em Missão Impossível, em 24 horas, né? Enfim, como eu disse, não é nada muito novo. Porém, é uma coisa que sempre funciona muito bem. Se for feito da forma correta, lógico, né? Só que aqui tem um porém, porque essas pessoas envolvidas com essa série, eles já provaram aí por A mais B que eles são competentes o suficiente pra trazer boas histórias a cada nova temporada. Então eu já tô aqui super ansioso. E você? Quer saber a opinião de vocês aí? Deixem aí nos comentários, ok? O que é que vocês acham dessa série? Se vocês curtiram? Se já assistiram todas as temporadas? E se estão aguardando também a terceira? Enfim, deixem aí nos comentários, beleza? Sigam-me aí nas redes sociais pra ter mais informações sobre Jack Ryan. Não esquece de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, caso sejam novos por aqui. E se quiserem ajudar um pouco mais com o canal, tornem-se membros, ok? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri